Não, no pause ele desliga Putz Você não pode dar pausa, tem que continuar Pareceu... agora pareceu o REC É, agora que tá filmando Tá contando uns segundinhos Tá Essa câmera tá com algum problema? Não Então a partir de agora tem Que problema que seja? Duas marcas Um risco, veja aqui Marcelo Não, risco tem E um ponto Um ponto bem no meio É Parece uma sombra só Tá conseguindo ver o avião? Sim O planador O grande planador Só não da pra ver as cordas, asas e tal Vou fazer uma narração então Então vai Agora pessoal Aqui em São Luís do Purunã Ao lado da fazenda Thalia Aproveitando um dia nublado Mas com muito certo Fizemos, pode ver aqui a gente tem a nossa biruta Vamos mostrar a biruta Mostra ali a biruta Certo Cadê o Vemos aqui voar um Radian Um planadorzinho de 2 metros Dá pra ver que ele se sustenta muito bem Só dei uma Um golinho de motor pra ele subir E tá aí desde então Já fazem 5 minutos que tá aí sem nada de motor Dá pra ficar aqui enquanto vê o avião Quando não dá isso pra ver acho melhor abaixar Vai que vai Olha que delícia Subindo Não tô dando muita altura porque eu sou iniciante ainda nesse esquema de voo de coleta A nossa biruta continua apontando vento A nossa biruta continua apontando vento A nossa biruta continua apontando vento Sniga já Tchau Tchau